E com o agravamento do conflito no Oriente Médio, a guerra tem se espalhado para outras partes da região. Os ataques recentes intensificaram a tensão, especialmente em Tel Aviv, onde mísseis lançados do Irã atingiram a cidade ontem, provocando medo e pânico entre os moradores. A gente está ao vivo agora com o brasileiro Vitor Marino, que está em Tel Aviv, e vai nos contar como foi presenciar os ataques de ontem e compartilhar suas impressões sobre a situação atual na cidade. Oi, Vitor, boa tarde. Olá, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? Boa noite, então. A gente quer saber como é que você está. Conta para a gente onde é que você estava antes e durante os ataques de ontem. Você se lembra dos momentos em que os mísseis começaram a atingir Tel Aviv? Na hora eu estava na rua, mas cerca de 10 minutos quando eu cheguei, todo mundo já ficou alerta, o governo já acessa os nossos telefones, manda mensagens de segurança para a gente evacuar para os bunkers, as áreas de segurança. Então a gente já estava esperando esse momento juntos. seguimos com as orientações do governo, chega para os nossos telefones. Mas, assim, apesar de tudo, estar junto com as pessoas faz a gente ter força para poder passar por esse tipo de situação da melhor maneira possível. Somos cidadãos, então não tem muito o que fazer. Então, na verdade, não pegou vocês tão de susto assim. Vocês chegaram a ser alertados antes desse ataque? Há alertas, isso mesmo, há alertas. Principalmente antes, né? A gente tem mais ou menos um minuto e meio para a gente seguir para as áreas de segurança, né? Então, assim, houve bastante antecipação desse momento. Estávamos já alertas e esperando, né? Vitor, e como é que está sendo o dia seguinte dos ataques? O que você está vendo por aí? O que as pessoas estão falando? Como é que você está se sentindo? Bom, eu estou me sentindo meio apreensivo, né? Porque, assim, como também não houve apenas ataques de mísseis, né? Houve também ataques terrestres. Então, assim, a gente não pode sair na rua, né? Há ataques de recolher, fechamento das áreas públicas, né? Também tem recomendações do governo para a gente não ficar em locais com aglomeração com mais de 30 pessoas. Temos que ficar perto de locais onde tem os bunkers públicos, né? Há bunkers pela cidade toda. Então, a gente tem que ficar prestando atenção nesse tipo de situação para a gente poder se proteger. E agora, quais são as suas expectativas para os próximos dias? Na sua opinião, opinião pessoal, você acredita que esses ataques possam continuar? Ah, com certeza, né? Tipo assim, é uma escalada de guerra, né? Tanto houve ataques massivos de ambos os lados, né? Então, assim, a gente não está esperando, não está esperando, tipo, diplomacia no momento, né? Então, a gente está, todo mundo alerta, né? Estou evitando de sair na rua. Os locais onde houve esses ataques terrestres foram na região de Jaffa. Eu moro em Afo, né? Em Tel Aviv. Aqui pertinho, é do lado. Dá para ir a pé, para você ter noção. Então, assim, eu não estou seguro para, tipo, eu estou seguro para, por exemplo, ir no mercado aqui perto, mas não estou seguro para poder ir na praia, por exemplo, da praia a pé. Mas eu não quero ir. Por quê? Porque esses ataques foram muito próximos daqui. Então, apesar desses caras terem sido abatidos, eu não estou seguro, pelo menos no momento, né? Estou esperando aí para ver como é que vai ser se desenrolar até o final da semana. Bom, você está contando para a gente que você não está seguro. E as pessoas que estão próximas de você, as pessoas que trabalham com você, têm essa mesma sensação de insegurança? Ah, com certeza. Não, aqui é seguro. Mas, assim, para ficar em casa, né? A gente tem que seguir as recomendações do... A gente tem que seguir as recomendações do governo, né? Agora, aumentou a segurança, né? Assim, tem mais patrulhas nas ruas, né? Mas a gente não pode ficar dando bobeira. Dia em dia é até ok. Mas, à noite, a gente tem que ficar alerta. Entendi, Vitor. Eu vou te desejar, então, boa sorte. E, por favor, se tiver qualquer novidade, conta para a gente aqui no Metrópolis, viu? Obrigada pela participação. Pode deixar, pode entrar em contato. Muito obrigado.